Fala galera, então já chegamos aqui ao react do promo do terceiro episódio já dessa sétima temporada do Fear The Walking Dead e aquele famoso intuito, aquela famosa frase que acontece assim, cara o que é bom ele não passa rápido, ele simplesmente passa voando foi esse o sentimento ali com a primeira parte da última temporada do Walking Dead e tá acontecendo também com o Fear porque eu tô adorando o que o Fear tá apresentando, a maneira como tá apresentando, a desenvolvimento de personagens cara, cinematograficamente acontecendo isso tudo também, esses dois primeiros episódios e aqui nesse terceiro a gente não vai ter só um episódio focado num núcleo a gente já vai ter um núcleo que é muito lá do John e da June, do pai do John e da June, mas também outras coisas acontecendo que remetem ao grande confronto que é dessa primeira parte aqui, dessa sétima temporada aqui que é entre Victor e o Morgan mas assim ó, primeira coisa, vamos a sinopse tá, o episódio, o terceiro episódio é intitulado Cindy Hawkins e a sinopse diz o seguinte, a rotina de June e Dory no abrigo radioativo de Ted é interrompida quando eles descobrem as origens de sua casa e suas conexões sinistras com o passado de Ted, isso aqui a gente já tinha visto tá, acontecendo até o momento onde eles descobrem né o que que tinha escondido lá dentro desse lugar do Ted, lá numa das Netflix liberadas ainda lá da San Diego Comic Con, então a gente já viu né, um pouco de como vai funcionar esse acontecimento mas na promo já tem muito mais que envolve a relação dos dois eles trancados dentro de um bunker o quão complexo que vai ser né, essa relação dos dois ali então assim galera, vamos partir pro promo pra gente continuar teorizando então assim ó, um, dois, três então assim ó, um, dois, três é galera, baita promo assim, esse terceiro episódio promete muito também eu acredito que o personagem lá que apareceu pra gente né, no Contra Luz o irmão do personagem lá, do Castelo de Recompensas né, que tinha aparecido no primeiro episódio da sexta temporada lá eu acredito que ele vai aparecer aqui também tá, nessa situação de confronto aqui porque parecem ter ali né, os soldados do Victor lá, digamos assim né, que a gente viu no submarino comandados lá pelo Howard, parece que tem rapidamente um frame ali com três elementos de novo aparecendo mas eu acredito que naquele confronto que o Morgan tá instalado né, naquela espécie de pântano que tem ali né desse, de como está toda essa parte aqui realmente as consequências né, das explosões nucleares que aconteceram então eu acredito que já vai ter um confronto mais claro né, mas cara, pelo menos já pelo rádio a gente já vê acontecendo esse embate que vai ser muito massa de ver agora nesse estágio né, a evolução do estágio entre o confronto entre o Morgan e o Victor realmente o Victor com esse antagonista dentro da série cara, que eu tô adorando adorei a apresentação do primeiro episódio, adorei a apresentação do segundo episódio pra gente começar a ver agora esses dois mundos né, esses dois núcleos aqui se chocando que é pra mim que vai levar muito, pelo menos, repetindo, essa primeira parte aqui da sétima temporada do Fear e a gente começa vendo 69 dias já, que eles já estão ali né, presos dentro desse bunker ali entre o John Dory e a June e faltam 296 dias ainda pra eles poderem sair né, dentro daquele período lá e é muito tempo cara, e o quanto que isso vai mexer com a cabeça de ambos ali, de tudo que tá acontecendo, além da descoberta que vai ter em relação ao passado do Ted a tudo que o Ted fazia ali também em relação às vítimas né então tem muita coisa pra acontecer psicológica também, dentro desse episódio cara é uma grande promessa de mais um grande episódio dentro do Fear The Walking Dead e galera, quero muito saber de vocês assim, o que vocês estão achando até agora do Fear essas expectativas que vocês têm também do Fear por enquanto nenhuma das séries tá, tanto de Fear quanto de Orbeon a gente tá tendo algo mais claro relativo ao crossover entre as duas principalmente ao fator de ligação que a gente tem, ao CRM literalmente personagens terem sido né, retirados aqui de Fear levados pro helicóptero do CRM pra algum lugar que a gente ainda não conhece não viu, não tem mencionado em nenhuma das séries né, então ainda não chegou nessa parte eu acredito que no quarto episódio daqui a pouco a gente tem uma coisa mais clara em relação ao Tia também, ao Daniel também a gente sabe que a gente vai ver esses personagens acontecendo já saíram fotos sobre esses personagens ali mas aparecer ainda não, o foco tá muito Victor, Morgan e Alicia também por enquanto nada, acredito que também dela não tem nada nesse terceiro episódio aqui já tá falado né galera ali que talvez ela surja só no oitavo episódio na nossa última live que a gente fez sobre Fear o Lucas chegou a comentar isso que talvez ela só apareça no oitavo episódio nesse grande miticism que a gente vai ter então muita coisa vai acontecer até lá e se for um grande acontecimento pra ela chegar no oitavo episódio eu não vi mas já gostei já gostei porque a Alicia ela não tá mostrada mas ela tá falada que ela tá diferente e essa nova Alicia eu tô muito afim de ver como que ela vai tá galera, curte o vídeo, assina o canal lembrando que quarta-feira, oito e meia da noite tem nosso grande debate sobre Fear the Walking Dead entre eu e meu William Henrique aquele crossover tradicional que você já conhece T-04 e o Depois do Fim do Mundo ao vivo em ambos os canais pra gente poder conversar e muito, debater e muito sobre esse segundo episódio que passou e junto com vocês galera e lembrando que muitas novidades vão vir nessa semana porque essa semana que vem, próximo domingo a gente vai ter uma grande live, cara sobre a primeira parte que passou na última temporada do Walking Dead então galera, curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada T-04 e viva o sonho aqui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma